Estamos aqui com toda alegria para falar a você, mostrar como gravamos e o que é o programa Show na Estrada. Este programa que é visto em toda a América Latina, através do sinal via satélite pela TV Auto Shopping, pela TV Catarinense, pela TVA, pela Texat, enfim, todas as cidades do Brasil e da América Latina recebem o sinal deste programa Show na Estrada. E nós vamos começando abraçando todos os prefeitos, a você que é responsável pelos eventos aí da sua cidade. E nós estamos querendo levar o programa Show na Estrada até você para mostrar as belezas, as maravilhas, os pontos turísticos e tudo aquilo que você gostaria que o Brasil soubesse que existe na sua cidade. Para isso, certamente você verá com atenção como é gravado o programa Show na Estrada, das nossas atrações, o making of, o equipamento usado e nós teremos o prazer de lhe mostrar a partir de agora. Começamos com a gravação do programa Show na Estrada em São Miguel do Oeste. A Estrada em São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste. Uma cidade, uma cidade polo em pleno desenvolvimento. Uma terra de gente simples e acolhedora, localizada no oeste de Santa Catarina. Com uma população estimada em 35 mil habitantes, sua economia está baseada na agroindústria. A cidade é palco da mais bela catedral do estado. Aqui, o ensino universitário encontra abrigo no campus da UNOESC, que tem hoje mais de 2 mil universitários e oferece 12 cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Uma cidade brasileira, um ponto luminoso no mapa de Santa Catarina. O berço do grupo Os Nativos, a explosão do sul. E a partir de hoje, vai estar todos os domingos aqui na TV Alte, via satélite para todo o Brasil, no programa Show na Estrada. Vamos lhe mostrar agora como foi a gravação do programa Show na Estrada, na Expo Vizinhos, na cidade de dois vizinhos, no estado do Paraná. E a partir de hoje, vai estar todos os domingos aqui na TV Alte, via satélite para o Brasil. O município de dois vizinhos está situado no sudoeste do estado do Paraná. Com uma população de aproximadamente 35 mil habitantes, dois vizinhos têm hoje a sua economia baseada na agricultura e indústria, tendo também instalado no município uma unidade frigorífica da Sadia, considerado o maior abatedouro de frangos do país. Nos seus 28 anos de emancipação político-administrativa, a cidade viveu de 17 a 23 de novembro, a Expo Vizinhos 99, que reuniu no Parque de Exposições, os diversos segmentos que fazem parte da economia do município. Durante a Expo Vizinhos 99, a Caravana dos Nativos também esteve presente, juntamente com várias atrações, que fizeram parte da gravação do programa Show na Estrada, e que você, nosso telespectador, vai conferir a partir de agora. Durante a gravação do programa Show na Estrada, o prefeito da cidade tem o seu espaço reservado para falar a todo o Brasil. Aqui na Expo Vizinhos 99, na cidade de dois vizinhos, no querido Paraná, nós temos o prazer agora de entrevistar no programa Show na Estrada, o prefeito Jaime Gus. Seja bem-vindo, prefeito, ao nosso programa. Certamente o Brasil vai se maravilhar, ouvindo a palavra do prefeito, que trouxe a Caravana dos Show na Estrada até essa querida cidade. Sem dúvida alguma, nós nos sentimos muito satisfeitos em receber aqui nessa noite, quando nós completamos 38 anos de vivência, quando dois vizinhos expõem para o seu povo, para o seu querido povo de dois vizinhos e do sudoeste do Paraná, esta belíssima Expo Vizinhos 99. Temos a grande satisfação de receber a Caravana dos Show na Estrada, um belíssimo show que nos apresentaram aqui, brindando ao nosso querido povo de dois vizinhos. Você verá agora as imagens aéreas do que foi a grande festa do músico na cidade de Tucunduva, no Rio Grande do Sul. A 12ª Festa do Músico de Tucunduva reuniu neste ano mais de 100 bandas regionais. Uma das grandes atrações que a festa teve foi a Carreata, que reuniu aproximadamente 100 ônibus, fazendo um percurso de 30 quilômetros. Durante todo o dia, foram realizadas várias atividades esportivas entre os músicos participantes da festa. A 12ª Festa do Músico de Tucunduva foi considerada um grande sucesso pelos organizadores, que esperam para o ano que vem a participação de mais bandas de todo o país. A caravana do programa Show na Estrada vai levar até a sua cidade para mostrar a todos os seus munícipes as atrações que são mais de 200, mas entre elas as principais. Confira. Festa do Músico de Tucunduva Festa do Músico de Tucunduva Você conferiu algumas das atrações que poderão fazer parte da gravação do programa Show na Estrada aí na sua cidade. Além de abrir o programa com cenas aéreas mostrando o seu município para todo o Brasil, o programa Show na Estrada tem vários quadros, porque tem a duração de duas horas e que vai ao ar via satélite para todas as cidades do Brasil. Confira os nossos quadros. Eu não quero me machucar de novo, não quero não. Eu preciso proteger meu coração. Eu não quero te entregar meu corpo. Tu sabe que eu tenho um aparentalho que tem maneira de viajar. E tem um primo meu chamado Inácio, que uma vez você foi para o Rio de Janeiro e gostou muito daquela grande pedra da Gávea, aonde sai aqueles pessoal lá de Asa Delta. E um índio velho, você foi para lá, passou uma semana, quando ele chegou, ele morava em Dom Pedrito. Quando ele chegou em Dom Pedrito, andava sempre calçado, 244, um de cada lá. Chegou lá e disse, daí, como é que foi no Rio de Janeiro? Rapaz, que cidade que fala que é maravilhosa e não sei o que mais. Não é nada disso, rapaz. Aquilo tem até bicho para a história. O Grupo Os Nativos é o único grupo brasileiro com seu espaço próprio no satélite e tem uma estrutura autossuficiente com uma das maiores do cenário musical brasileiro. Eu convido você para assistir agora com a gente a montagem, o deslocamento de todo o equipamento para a gravação do programa Chão na Estrada, que será feito aí na sua cidade. O Grupo Os Nativos Tivemos o prazer de lhe mostrar o que é o programa Chão na Estrada, a sua forma de gravação, as nossas atrações, o equipamento disponível para levar até o seu município e como a gente vai mostrar a sua cidade para o Brasil. Para isso, basta entrar em contato com a nossa produção, o telefone que está aparecendo aqui no vídeo e nós teremos o imenso prazer de mostrar o seu município para todo o Brasil. O programa Chão na Estrada é com duas horas de duração via satélite para todo o Brasil. Na TV Auto Shopping, na TV Catarinense, na TVA, na TechSat, em todas as TVs a cabo nas grandes cidades brasileiras. O seu município merece ser visto, merece mostrar os seus pontos turísticos, o seu potencial para todo o nosso Brasil. Para isso, entre em contato com a gente. Basta você querer, porque o jeito, a fórmula a gente tem, cooperativado ou não, nós vamos com um custo bastante considerável e o programa Chão na Estrada vai alegrar os seus munícipes e certamente mostrar para todo o Brasil esse município. Um abraço e esperamos estar juntos com você. Um abraço e esperamos estar juntos. Um abraço e esperamos estar juntos.